Eu te louvo, Cristo, pois és o meu Salvador Eu vou a minha voz e canto do Teu amor Eu te dou, Cristo, pois és o meu Salvador Se Jesus é o rei, nos expõe digno de louvor Eu te agradeço, Cristo, pois és o meu Salvador Ana, cruz, Teu sacrifício Me libertou, Te agradeço, Cristo, pois és o meu Salvador Se Jesus é o rei, nos expõe digno de louvor Eu te amo, Cristo, pois és o meu Salvador Com Tua mão, Tu me conduzi Por Teu amor Eu te amo, Cristo, pois és o meu Salvador Se Jesus é o rei, nos expõe digno de louvor Se Jesus é o rei, nos expõe digno de louvor Eu te amo, Cristo, pois és o meu Salvador Pai, o teu grande amor me espera Pai, o teu esplendor, minha querida Tua luz ilumina os caminhos meus Como o sol, o amor destes olhos meus Brilha em mim Brilha em mim Brilha, Jesus Vem trazer a luz Brilha em mim 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 Tua luz Trai a tua real grandeza Traz a vida real, beleza Teu amor transformou nossa história Puxa a luz dos peitos da glória Brilha em mim Brilha em mim Brilha, Jesus Vem trazer a luz que vem da glória O teu calor traz a paz e amor Vem como o sol Traz nas costas e misericórdia Brilha, Jesus Vem trazer Tua luz Brilha, Jesus Vem trazer a luz que vem da glória O teu calor Traz a paz e amor Vem como o sol Vem como o sol Traz nas costas e misericórdia Brilha, Jesus Vem trazer Tua luz Vem trazer Tua luz Brilha, Jesus Vem trazer Tua luz Amém. 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 Quero ver Jesus no caminho Quero ver Jesus no meu pensar Quero ver Jesus no meu falar Se quero ver meu Jesus com Ele estar Quero ver Jesus no caminho Quero ver Jesus no meu pensar Quero ver Jesus no meu falar Se quero ver meu Jesus com Ele estar Pois eu amo Por tudo que Ele há Se eu amo Por tudo que Ele faz Quero ver Jesus no meu falar Quero ver Jesus no meu falar Se quero ver meu Jesus com Ele estar Quero ver Jesus no meu falar 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 Mas me amado mais, só quero ver O meu Jesus, onde ele está? O meu Jesus Dê-me Tua paz, Senhor Dê-me Tua paz Vem purificar Meu coração Se Tu me acompanhas Me sinto feliz Vem dê-me Tua paz Senhor Dê-me Tua paz Dê-me Tua paz Senhor Dê-me Tua paz Dê-me Tua paz Dê-me Tua paz Senhor Dê-me Tua paz 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 Amém. 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 Amém.